Olá, eu sou a Evelyn e essa é a carta do gestor do mês de agosto de 2023 da área de Wealth Management aqui da Genial Investimentos. Fica comigo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu no mercado financeiro no Brasil e no mundo. Após mais de 30 anos de debate, no início de junho, a reforma tributária foi aprovada pela Câmara dos Deputados, tendo como principal objetivo a simplificação das normas e melhora no ambiente de negócios. Apesar da medida ter sido vista com bons olhos por parte dos analistas de mercado, a mesma trouxe pontos de atenção, com o elevado número de exceções, bem como a alíquota a ser definida futuramente. Enquanto a proposta aguarda o fim do recesso parlamentar para ser analisada pelo Senado, a inflação seguiu em trajetórias de queda, com o IPCA acumulado em 12 meses, atingindo 3,16%, o 14º recuo consecutivo. Na China, o PIB do segundo trimestre expandiu 6,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, ficando abaixo das expectativas. Além disso, o desemprego entre os jovens bateu um novo recorde ao chegar a 21,3%. Nos Estados Unidos, o Fonk voltou a elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual após a pausa realizada em maio. O presidente do FED, Jeremy Powell, não descartou a possibilidade de dar sequência ao aperto monetário, citando o lento arrefecimento do mercado de trabalho como um dos motivos pela manutenção de tal política. Na zona do euro, o fim do acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia tornou-se um ponto de preocupação, já que deverá reduzir a oferta global de alimentos, pressionando assim a alta de preços. Essa foi a carta do gestor do mês de agosto. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E se você quiser saber mais informações sobre a área de Wealth Management aqui da Genial Investimentos, é só entrar em contato através desse e-mail. Até a próxima!